Oi gente, meu nome é Katelyn e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o revival de iCarly, o especial da sitcom de 2017 que será lançado no dia 17 de junho. Se você ainda não sabe o que esperar desse especial, eu já fiz um vídeo com a Ana e o link vai estar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, onde a gente fala tudo o que você pode estar esperando, como que vai ser os episódios, quem que vai estar presente, elenco, muitas informações bem legais. Então depois de ver esse vídeo, já corre pra ver esse vídeo também. Mas eu vim ajudar você que tá com dúvida de como que você pode estar fazendo pra estar assistindo essa série, né? Como é que vai ser a distribuição dos episódios, mais ou menos o que a gente já sabe. Bom, a série vai contar com uma temporada de 13 episódios e ela será distribuída oficialmente pela Paramount Plus, um novo streaming que chega aí com esse revival de iCarly, né? E outras produções já pra chamar a atenção da galera e começar com tudo. Pra você ter acesso ao Paramount Plus, você tem que se tornar assinante e a assinatura custa R$19,90 por mês. Oficialmente você só vai conseguir assistir a série por lá. Mas você também pode estar assinando o Paramount Plus em conjunto com o streaming do Allplay, que acaba saindo mais barato e você leva aí muito mais benefícios. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você estar assinando o Allplay junto com a Paramount Plus e você pode estar experimentando por 7 dias grátis. E caso você não goste, você pode estar cancelando. Mas vale a pena dar uma olhada porque é um streaming bem legal que tá trazendo bastante novidade. Ainda falando sobre a iCarly, como eu disse, o especial vai ser uma temporada de 13 episódios e no dia 17 de junho nós vamos ter 3 episódios já lançados. Depois disso, os episódios vão ser divulgados semanalmente, um por semana. E aí, vocês estão ansiosos por o especial de iCarly? O que vocês estão achando? Vocês assistiam o programa original, quando ele foi lançado? Deixem tudo aí nos comentários. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho